No Perú dos Faveladão Quando o Poçetão no Perú dos Faveladão No Perú dos Faveladão PASUUU Porra empurra na buceta Empurra na buceta Taca no bucetão no piro dos faveladão Fá tá, fá tá, fá tá, fá tá, fá tá, fá tá Fá tá, fá tá, fá tá, fá tá Fá no bucetão, bucetão Bocetão, bucetão, bucetão No piro dos faveladão Porra empurra na buceta Empurra, empurra, na buceta Empurra, empurra, na buceta Empurra, empurra, na buceta Empurra, empurra, na buceta Na buceta, na buceta DJ, Tzinho É o bravo de novo Baixa nos fluxos Sobe o charia Sobe o charia